Começo por responder à Sra. Deputada Sandra Pereira, exatamente retomando este ponto que o Sr. Ministro focava agora. No que diz respeito à questão da livre escolha de um assistente pessoal por parte de uma pessoa com deficiência, e concordo inteiramente consigo quando foca a natureza íntima, por vezes, das tarefas que quer o assistente pessoal vai desempenhar, quer o beneficiário vai precisar que perante si sejam desempenhadas, nós o que propomos é que exista sim uma bolsa prévia de potenciais assistentes pessoais constituída pelo caso que já vi, por forma a que haja depois um encontro de vontades daquela que é a necessidade do beneficiário para poder escolher dentro dessa bolsa, mas previmos igualmente que caso exista alguém identificado pelo beneficiário que a seu ver cumpra os requisitos para ser o seu assistente pessoal. E desde que não seja familiar direto, essa pessoa pode ser indicada como uma possibilidade de assistente pessoal e pode vir a ser o assistente pessoal daquela pessoa. Não há nada que o impessa, só impede que seja familiar direto, isso não. Depois, relativamente à questão dos projetos dos CAVI, eu queria explicar aqui que é preciso que percebam que, de facto, nós estamos aqui a lidar com projetos piloto, nós não estamos a apresentar aqui a solução final. E como qualquer projeto piloto, ele é lançado e tem bases próprias exatamente porque não conhecemos a realidade no seu todo. E a verdade é que ninguém conhece. Ninguém conhece. E estes projetos pilotos ajudar-nos-ão exatamente aí, a perceber de que é que estamos a falar e de que potencial número de beneficiários ou de requerentes deste apoio podemos estar a falar. Eu já disse isto várias vezes e, portanto, acho que já foi compreendido. Quando dizemos que se podem candidatar a ser CAVI, não apenas organizações não governamentais de pessoas com deficiência, mas também organizações constituídas de raiz por pessoas com deficiência e que entendam tomar nas suas próprias mãos a gestão de um projeto desta natureza, e isso está acautelado no projeto, no projeto, no projeto no desenho dos projetos piloto. Quando se refere à necessidade de obtenção de estatuto de IPSS, isto não decorre de uma necessidade de que a própria organização tenha estatuto de IPSS, mas decorre daquele que foi o modelo contratual mais adequado, face ao nosso sistema jurídico atual, por forma a proteger não apenas os interesses da pessoa com deficiência, que precisa de facto de ter alguém a seu cargo, mas que possa ter a liberdade de comunicar ao CAVI, não estou confortável, esta pessoa não corresponde às minhas necessidades, e repito, a minha preocupação não é que eu possa contratar ou despedir, é que possa escolhê-lo e que possa dizer que ele não serve para as suas necessidades, e que, efetivamente, perante essa situação, o CAVI, tenha forma de, se não houver de facto outra colocação para aquela pessoa, a dispensar, mas dispensá-la dentro daquilo que o sistema jurídico determina que é o razoável, o ilegal. Por outro lado, estamos com isto a proteger a própria figura do assistente pessoal, porque não fora por esta figura contratual que nos exige, efetivamente, que as organizações tenham o estatuto de IPSS para que o possamos invocar, o tal contrato de trabalho em regime de comissão de serviço reconhecido pelo estatuto das IPSS, não fora esta situação a única forma que teríamos de contratar estes assistentes pessoais, com a flexibilidade que este modelo exige, que não é um modelo de trabalho das oito às cinco, porque as pessoas precisam de trabalho nas primeiras horas da manhã, nas últimas horas do dia, preferencialmente, a única forma que eu tinha de contratar estas pessoas seria por recibos verdes. E isso, a nosso ver, está completamente afastado porque não é digno. Chama-se precariedade. Depois, relativamente às restantes questões que a deputada Sandra Pereira colocou, em relação aos pagamentos não serem diretos, é verdade, nesta fase dos projetos pilotos nós não o conseguimos fazer. E não quero dizer que concordemos ou não, acho que é algo em que devemos apurar ainda as nossas posições. Em alguns dos casos não haveria nenhum problema quanto a isso, mas o facto é que estando a lidar com dinheiros comunitários não o podemos fazer nesta fase, como facilmente compreenderá. Quanto à questão das autarquias, as autarquias, por si só, autonomamente, não poderão constituir cavis, mas poderão ser parceiras de organizações locais para constituírem cavis. Portanto, podem constituir parcerias para este efeito. E desenvolver essa metodologia, o interesse de, no futuro, virem elas próprias a assumir um projeto desta natureza com caráter mais permanente. Quanto à questão que colocou relativamente à prestação social e à questão dos valores mais relevantes só estarem disponíveis em 2019, permita-me discordar, eu entendo e penso que é de facto esta a nossa posição global enquanto Governo, que nós estamos a disponibilizar um valor de uma componente base que vai até aos 264 euros este ano, estamos a disponibilizar um complemento que irá até valores mensais de cerca de 423 euros no ano que vem, e aquilo que estará em causa no momento da majoração serão apoios com caráter não permanente, obviamente que sempre poderão ser apresentados quando necessários, não temos valores definidos para isso, mas serão sempre apoios de caráter não permanente, e portanto eu não posso concordar que estes sejam de facto os relevantes e os outros os irrelevantes. Respondendo à deputada Carla Tavares, já respondi, era a mesma questão que a Sandra tinha colocado. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Falcato, Bom, eu penso que o Sr. Deputado sabe que não sou eu definitivamente que advogo o modelo médico em Portugal, e aquilo que são os constrangimentos que uma tabela nacional de incapacidades nos traz. Mas o Sr. Deputado sabe, tal como eu sei, que em Portugal não temos outro regime vigente. Aquilo que tivemos até hoje foram os ensaios da tentativa de utilização de uma tabela nacional de funcionalidades, cujos resultados foram bem mais desastrosos do que propriamente a aplicação da TNI. E portanto, enquanto não tivermos, e para esse efeito também, estamos neste momento a trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde, mas enquanto não tivermos uma TNI revista, com algumas incoerências supridas, e até com um modelo que misture o conceito de incapacidade com o conceito de funcionalidade, dificilmente teremos outro instrumento que nos permita fazer esta avaliação e esta triagem de acesso. Depois, relativamente à questão dos 16 anos, pois neste momento não é possível. Não é possível porque nós estamos de tal forma limitados com o número de candidatos que temos acima dos 18, que aumentar isto para os 16 só vai trazer muito mais pressão ao modelo e ao sistema que neste momento estamos a apresentar. Quanto à formação prévia, já tivemos a oportunidade de discutir isto, temos visões discordantes, eu entendo que, de facto, o assistente pessoal deve ter formação prévia não substancial, não pretendo ter aqui assistentes pessoais doutorados ou pós-doutorados, estamos a falar de 50 horas de formação para noções básicas, acho que elas são importantes principalmente para pessoas que estão a entrar pela primeira vez neste universo e que estão a contactar pela primeira vez com pessoas com deficiência. Obviamente que a formação de mais significado e mais impactante será, sem dúvida, aquela que desenvolverá em conjunto com a pessoa com quem vai trabalhar de seguida, mas não entendemos que ser de dispensar esta formação inicial. Quanto à composição da equipa técnica, como poderão ver no documento que disponibilizámos, ela é bastante aberta e flexível, aquilo que dizemos é que serão, no mínimo, três pessoas, com formação na área das ciências sociais, do comportamento ou da reabilitação. Não estamos a impor uma de cada, não estamos a pôr limites mínimos nem máximos, portanto, cada KVI fará a composição desta equipa técnica como melhor achar que, como entender que será mais adequado para o seu público-alvo em concreto. Respondendo ao Sr. Deputado Ana Cureta Correia, a nossa opção por promover a acumulação da prestação com rendimentos do trabalho até este linear que indiquei, prende-se precisamente com estabelecer aqui uma fronteira, ou seja, a partir deste valor, este é o valor, estes 8.500 euros anuais, é o valor a partir do qual a pessoa apresentando declaração de IRS já pode usufruir de benefício fiscal nessa sede. Portanto, esta foi, no fundo, a decisão. Foi na impossibilidade de definir qualquer valor seria injusto, porque até aí seria justo e a partir daí seria injusto. E, portanto, foi um critério objetivo que procurámos encontrar. Compensar diretamente até aqui e compensar de forma indireta a partir daqui. Depois, em relação à lógica do CAVI, que também questionou o porquê de não haverem pagamentos diretos às pessoas, penso que também já explicámos, isto perante-se precisamente com a lógica de estarmos perante um projeto piloto. E, concluindo com as respostas à deputada Diana Ferreira, eu queria dizer que, para além destas audições, estas reuniões que estamos a fazer com as organizações da sociedade civil sobre os dois modelos, na próxima semana estaremos a promover sessões públicas de esclarecimento com toda a comunidade ao longo do país. E, nessa sede, esperamos abranger mais pessoas e poder esclarecer mais dúvidas. Já identificámos as questões que assinou-lou dos cartões da ADFA e da documentação dos sinistrados. Estamos a avaliar como é que vamos configurar esta situação. Onde se poderão dirigir para requerer? Isso mais próximo da abertura dos requerimentos. Isso será divulgado através da própria estratégia de comunicação da prestação. A questão da demora dos atestados é um facto. Está a ser trabalhado connosco em conjunto com a saúde. No entanto, nada impede que as pessoas peçam os seus atestados desde já. Podem fazê-lo a todo momento. E respondendo à sua questão em concreto sobre a situação das pessoas que têm graus de incapacidade entre 60% e 79% e que não têm rendimentos do trabalho. Se oferem da totalidade da componente base, se não têm rendimentos do trabalho, certamente vão oferir da totalidade da componente base. poderão vir a oferir em 2018 do complemento em função da composição específica do seu agregado familiar. A componente base só não será recebida por inteiro na medida em que, quando as pessoas a oferem de algum rendimento do trabalho, seja ele a tempo parcial ou a tempo total, há uma modelação que faz com que a componente base, o valor de componente base vá abaixando em função do valor de rendimento do trabalho em concreto. e penso que respondi a todas as questões. Não sei se cumpriu o tempo.